o saque iza aqui vamos dançar esse reggae boa noite chico boa noite a coisa que tá acompanhando a live essa hora bora aí rapaz vão dormir me cambada mas é o seguinte chico você falando da suzuki chegando aqui no brasil e sobre os concessionários isso e tudo eu fico fiquei curioso qual vai ser o impacto da suzuki suzuki chegando aqui no brasil o que você pensa as estratégias da suzuki será que vai ter um impacto grande aqui no brasil porque suzuki é suzuki são motos muito boas e ela não vai depender assim vamos dizer de terceiros para fazer vendas vai ser ela agora mesmo entendeu sendo nós tendo os seus concessionários será que o impacto vai ser grande a briga entre as japonesas realmente agora vai ficar maior ainda é isso forte abraço você vai se surpreender isaac com a minha resposta não não sabe porque suzuki quem quem faz estudo de mercado e quem acompanha até mesmo moto gp já viu que a suzuki caiu fora do moto gp né saiu e percebe que a suzuki ela não tá passando por uma situação ela ela tá cortando custos tá cortando custo geral isso demonstra algum tipo de fragilidade da empresa a empresa pode estar passando por alguma alguma questão financeira e isso só demonstra quando ela corta os custos principalmente no marketing e no no desenvolvimento de seus produtos que é no caso de um moto gp o moto gp é um misto de marketing com desenvolvimento de produto né misturado então quando ela tira isso a gente percebe que é algo tá errado fazendo algum problema financeiro que eles estão tentando otimizar é o maximizar os lucros enfim otimizar a empresa isso é preocupante então quando se vê a suzuki não lançando produtos com muita frequência requentando produtos e eu vou dizer a veistron 650 ela está neste modelo a praticamente quatro anos quatro anos neste mesmo modelo desde 2018 final de 2018 ela está nesse mesmo modelo não sei se afinal o segundo semestre 2018 quando lançou esse modelo que inclusive eu tenho esse modelo nada foi alterado nada eles simplesmente requentaram colocaram cores adesivos cabriocráticos colocaram uma versão touring né é uma versão com farol auxiliar malas laterais né eu botaram umas coisas diferentes lançaram a versão x-t que a versão que eu tenho e requentaram a moto colocaram simplesmente acessórios mas não mudaram o painel não mudaram nada não colocaram um led não nada só tem led na lanterna traseira não mudaram o painel esse é um dos exemplos eles otimizam ao máximo o painel painel para as motos até de maior valor agregado então como diz o albertinho aqui do canal painel de game boy em praticamente todas as motos de alta performance painel de game boy tá é o mesmo painel compartilhado mas rr então assim é e agora na mil na gsx na gsxs 1000 é e é o mesmo painel de o game boy eu não tô fazendo falando que é ruim que a moto é ruim de forma alguma eu sou um fã da suzuki tive muitas motos da suzuki tenho e eu digo tranquilamente que é uma das motos mais confiáveis do mundo não quebra mas quando se fala em inovação a suzuki tá muito atrás das suas concorrentes muito isso mesmo eu não tô falando pouco atrás não não é a toa que o meu apelido o apelido que eu criei para suzuki é morta-viva ela é morta-viva aqui no brasil e fora do brasil cara ela continua sendo a morta-viva então nada mudaria assim relação a muitos lançamentos o que o cenário que eu vou colocar aqui pode ser um pouco sombrio para alguns e a e até um pouco depressivo né deprimente assim para outros pode o chip você não tem esperança atualmente não e talvez seja este o motivo da suzuki japão não tomar a operação do brasil por uma dificuldade financeira mesmo talvez eles enxerguem a possibilidade ainda de empurrar mais um tempo junto com a j toledo porque eles não vão ter condições de montar uma estrutura ou uma fábrica em manaus para poder montar as suas motos sendo que a j toledo tem isso há 30 anos 30 não vamos botar pelo menos uns 20 anos que ele tem essa operação já com montadora com fábrica tem lá em manaus então será que a suzuki japão vai ter como montar uma estrutura dessa duvido vai ter que usar a estrutura da dafra mais uma para pagar para dafra será que eles querem isso sendo que ele já tem um representante aqui sendo que eles estão cortando custos vocês entendem a suzuki não está passando por um momento bom globalmente falando então eu acredito que esse seja o maior motivo da suzuki não vir para o brasil e o brasil ele não é um mercado prioritário para suzuki lá nos estados unidos há alguns anos o representante da suzuki nos estados unidos fez um monte de cagada cometeu uma série de equívocos comerciais e a suzuki japão simplesmente tirou este representante simples assim isso já tem quase 10 anos tá não chega a ser 10 anos mas já tem um tempo e eles vendo a sucessivos sucessivos erros estratégicos desse representante no mercado consumidor gigante e altamente competitivo a suzuki japão simplesmente tirou esse representante porque que o mercado norte americano mercado muito importante para eles é um mercado estratégico como se fala estratégico norte americano mercado europeu e o mercado asiático são mercados muito estratégicos principalmente o mercado asiático que que a ásia asia tudo tudo que você vai da turquia para o japão tudo é ásia tá da turquia então quando você vai lá para os países vou dar um exemplo de alguns países que tem suzuki é filipinas indonésia é vietnã índia todos esses países você tem uma uma população gigantesca que consome esse tipo de produto então é tanto de baixa cilindrada quanto de alta cilindrada aqui no brasil a gente não tem suzuki de baixa cilindrada porque o joão joão toledo nosso querido joca ele colocou as motos ele trouxe a própria raudio isso trouxe um quando ele pegou a raudio e trouxe para o brasil pela jtz isso trans isso gerou um desconforto entre a j toledo e a suzuki japão tá mas enfim deu tudo certo essa parceria tá rolando já alguns anos tá tudo certo mas eu entendo que não mudaria muito se realmente a suzuki que tancasse né como os jovens falam hoje vamos tancar eu nunca falei isso aqui no canal é a primeira vez que eu tô falando mas super cai bem essa esse termo tancar vamos tancar a o brasil vamos botar uma uma montadora lá em Manaus vamos tancar mesmo vamos dar o tchau lá para o joca valeu joca obrigado aí pela parceria vamos tancar vamos montar uma fábrica vamos meter dinheiro no brasil e vender o quê se a raudio já tá aqui com as motos de baixa cilindrada qual opção digam diz aí eu respondo não tem de baixa cilindrada não tem tem outras motos legais tem mas catálogo muito pequeno e vai entrar no choque de interesses com a áudio e aí vai ser um quebra-pau danado aí a suzuki que ela pode pensar assim tá bom vamos abrir mão das motos de baixa cilindrada mas lembre-se brasil é um país pobre aí vocês acham que eles vão botar uma grana por isso que eu digo aqui no canal a gente pensa fora da caixa eu faço com que vocês pensem fora da caixa em muitos desses assuntos são enfadões para a maioria das pessoas porque acha pois cara fala um monte de groselha mas eu tô fazendo vocês pensarem por pensa fora da caixa é o porquê das coisas vocês entendem para vocês ficarem mais informados quando e vocês entenderem porque que as coisas não acontecem ou porque elas acontecem e tudo é grana dinheiro então a suzuki vai pensar o seguinte tá vamos vender moto então de alta cilindrada média alta mas o brasil é um país pobre não tem crédito taxa de juros alta o povo tá sem dinheiro cara a gente vai se dar mal então é melhor a gente continuar com o joca é isso mas vamos lá os caras tancaram vamos lá vamos tancar vamos meter dinheiro a gente não tem mas vamos lá vamos vender bora tancar bora botar todas as motos catálogo vamos baixar o preço tá mas e a gente tem muita lucratividade como é que tiver pagar todo esse investimento que a gente fez e em mato sushi da tacacaca e sei lá cara vende mais caro e dá no mesmo pô dá no mesmo dá no mesmo que o joca então não tem muito jeito para agora a suzuki japão vir para cá talvez seja até pior do que com o joca eu não estou puxando a sardinha para o joca mas eu estou fazendo análise fria e vendo a situação hoje do brasil pode ser que daqui a cinco anos a situação mude pode mas agora nenhuma empresa vai ter essa coragem de só vender produto de alta alto valor agregado montar umas tancar tancar vou usar esse termo tancar estrutura lá em manaus que é custo só para vender um produto de alta cilindrada mais barato para que mais barato vai vender mais caro eles vão vender mais caro o joca já tem essa estrutura bom então joca ele continua vendendo suzuki porque para suzuki japão não dá não dá para tancar ainda entendeu não dá para tancar ainda então quando é que será tancável quando a melhorar a economia quando o brasileiro tiver crédito ou na taxa de juros baixar quando o poder de consumo aumentar isso pode ser daqui a 5 10 20 anos não faço ideia mas essa é a real inscrição e ativantilante inscrição e ativantilante 2 Legenda Adriana Zanotto